Eu nunca pensei nisso. Nem eu. Você disse que era viúvo. Disse. E a sua esposa, onde está? Não sei. Era de sua obrigação procurar por ela assim que chegou aqui. Cedra. Eu esqueci. É bem verdade. Isso aqui é imenso. Eu não conheço nem a milésima parte das pessoas que convivem conosco. Como é o nome de sua esposa? Eu perguntei como é o nome de sua esposa. Vera. Vera. Há centenas de Veras por aí. É só procurar. O nome dela é... Veara Uma mitelha Veara Uma mitelha Veara